Bom dia! Tô aqui pra desejar um dia especial pra você, em todos os sentidos. Iluminação, que você tenha, assim, tira aqui do seu coração aquela luz pra irradiar e iluminar a todos que cruzarem o seu dia hoje, tá? Tô aqui, trabalhando com as minhas plantinhas e te ofereço flores da Sete Léguas especial pra você. Beijos!